Ei, você sabe qual é a pior dor do mundo? É a dor de parto? A dor de pedra nos rins? A pior dor do mundo seria um tiro? Ser ferido com uma faca? A pior dor do mundo seria cair de uma altura? Qual é a pior dor do mundo? Se você perguntar a uma pessoa que sofreu queimaduras, ela vai dizer, a pior dor do mundo é esta. Mas pergunte a uma pessoa que caiu de um prédio, um pedreiro que caiu de um prédio, de um sobrado e se quebrou todo. Pergunte a ele qual a pior dor do mundo. Pergunte a uma mulher que está dando à luz qual a pior dor do mundo. Pergunte a uma mãe que acaba de perder um filho qual a pior dor do mundo. A pior dor do mundo é a tua dor. A pior dor do mundo é a que você está sentindo no momento. A pior dor do mundo é a dor da hora, é a dor do momento. Então, faz um favor para você e para os outros. Para de minimizar, para de medir ou até mesmo criticar a dor do outro. Porque você não conhece, você não sente. Para de dizer que é frescura aquilo que você não sente. Toma atento, toma rumo. Para de criticar a dor dos outros. Fique com a sua. Cuide da sua dor. Vá tratar a sua dor. Porque senão você vai começar a infernizar a dor do outro. Pense sobre isso. Fique com a sua. Obrigado.